Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes e no vídeo de hoje eu vou falar e mostrar a previsão de chuva na Bahia hoje 29 de janeiro de 2024 mas antes de sair eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí no vídeo pessoal para fortalecer o canal pois a partir do momento que vocês deixam o like aí no vídeo o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a recomendar o vídeo a outras pessoas com isso vai me estimulando a produzir cada vez mais, mais vídeo para vocês aqueles inscritos novos no canal que desejarem saber a previsão de chuva em sua cidade deixe nos comentários sempre do último vídeo que eu postar, neste exemplo, este vídeo aqui e no vídeo seguinte eu falo a previsão de chuva em sua cidade então só um lembrete pessoal para você ter certeza que sua cidade vai ter a previsão deixe sempre o comentário no último vídeo postado porque acontece o seguinte muita gente não deixa nenhum comentário pedindo para eu fazer a previsão e aí às vezes fica perguntando e aí minha cidade não existe no mapa não, não sei o que então aí vai estar contando com a sorte porque dessa forma para poder atender a todo mundo eu tinha que estar falando nas cidades da Bahia inteira e aí não é o caso que não vou ter tempo para isso daí pessoal então eu recomendo para você ter certeza que sua cidade terá a previsão de chuva deixe nos comentários do último vídeo postado peço a vocês também pessoal que compartilhem o vídeo aí com seus amigos para a gente chegar aos 40 mil inscritos e muito obrigado a todos aí que me enviaram o Pix vamos ao vídeo então vamos aqui na previsão de chuva que marca a precipitação então como vocês estão vendo aqui no mapa a previsão de chuva dia 29 de janeiro de 2024 no horário de zero hora fica restrito apenas aqui a essas cidades próximo aqui de Ipirá vamos ver agora por volta de uma hora da manhã a chuva ela fica restrita aqui entre livramento de Nossa Senhora e vitória da conquista vamos ver agora as duas horas da manhã mais uma vez você está vendo aqui que a chuva fica restrita aqui as cidades que estiverem próximo a livramento de Nossa Senhora e vitória da conquista ampliando aqui o mapa nós temos uma previsão de chuva leve para Dom Baselho Barrinha Peixe vamos ver agora por volta das 3 horas da manhã a chuva continua restrita aqui a essa porção aqui de vitória da conquista e Teixeira de Freitas ampliando aqui o mapa nós temos uma previsão de chuva leve aqui para Guanabi Pilões Candiba vamos ver agora a previsão para as 4 horas da manhã veja que a chuva se concentra ainda aqui nessa porção aqui de vitória da conquista vamos ver agora as 5 horas da manhã volta às 5 horas da manhã tem uma chuva aqui um pouco expressiva em Teixeira de Freitas Ipirá e Serrolândia temos também aqui uma previsão de chuva leve para Capim Grosso Vazia da Roça Miguel Calmon Baixa Grande Ipirá temos também aqui a previsão de uma chuva leve para Elísio Medrado Armargosa São Miguel das Matas só um lembrete aqui pessoal para vocês aí você vê que o mapa aqui traz uma chuva leve azulzinho e tal às vezes pode até não ocorrer por causa do seguinte que essa semana agora vamos rezar que esse sol não venha muito forte porque essa semana é a previsão aí de muito calor aqui na Bahia entendeu e em grande parte do país então quando o calor está muito assim às vezes retira a chuva né de alguns locais vamos ver aqui a previsão para as 6 horas da manhã às 6 horas da manhã nós estamos vendo aqui uma chuva bem leve concentrada aqui na região próximo a Serrolândia e Ipirá vamos ver agora por volta das 7 horas da manhã a chuva continua aqui concentrada aqui em Serrolândia e aqui em Elísio Medrado essa região aqui e Lheus também vamos agora ver a previsão aqui para as 8 horas da manhã às 8 horas da manhã a chuva ela abrange mais um pouco aqui a Bahia vem para Ilhéus Ipirá Serrolândia ampliando aqui o mapa temos uma previsão de chuva leve para Araci Serrinha Sátiro Dias Tanquinho Feira de Santana Cruz das Almas Valente Pé de Serra Capim Grosso Pedra Alta Queimadas Ribeira do Pombal Cicero Dantas Sítio do Quinto Jerem Moabo Paripiranga Cipó Nova Soura Itapicuru Crisópolis principalmente aqui também Conde Palame temos também a previsão da chuva leve aqui para Dário Meira Ilhéus Olendina Mamão Juá Barra temos também uma previsão de chuva leve aqui para Santa Luz Rose Ferreiros Temos a previsão também da chuva leve aqui para Valente São Domingos Retirolândia Vamos ver agora por volta das 9 horas da manhã Então a chuva se concentra ainda nessa região aqui de Salvador Alagoinhas Ipirá Serra Holândia Feira de Santana Alagoinhas Cruz das Almas Valença Temos também a previsão da chuva leve aqui para Itiúba Queimadas Cansanção Quinjing Capim Grosso Valente Pé de Serra Temos uma previsão também de chuva leve aqui para Jacobina Marotinho Genipapo Itaitu Cedro Caldeirão Grande Temos também uma previsão de chuva leve para Ribeira do Pombal Borrocão Banzaê Junco Cicero Dantas Cipó Nova Soura Tucano Jorrinho Quinjing Nordestina Cansanção Nova Vida Vase dos Bois Monte Santo Vamos ver agora às 10 horas da manhã Então temos uma chuva aqui que vem aí de Senhor do Bom Fim até Serra Holândia Caculé Ampliando aqui o mapa nós temos também uma previsão de chuva leve para Andorinha Jaguarari Senhor do Bom Fim Itiúba Canseção Queimadas Valente Capim Grosso Miguel Calmon Ouro Holândia Juazeiro Temos também uma previsão de chuva leve aqui para Pilão Arcado Lagoa Ferrada Temos também a previsão de uma chuva leve aqui para Quixabeira Vaca Brava Jabuticaba São José do Jacuípe Temos também aqui uma chuva leve para Senhor do Bom Fim Cariaçá Barauna Estiva Quixé Riacho Seco Antônio Gonçalves Temos também aqui uma chuva leve para Senhor do Bom Fim Capim Grosso Queimadas Vamos agora aqui para as 11 horas da manhã Então temos uma chuva aqui em Caculé Serra Holândia Jiquié Dando uma ampliada aqui no mapa Temos uma chuva leve aqui para Irecê São Gabriel Besouro Queimadas Lagoa Nova João Dourado Temos também aqui a previsão de uma chuva leve aqui para Urandi Abóbora São José Jacaraci Vamos ver agora por volta das 12 horas Então temos uma chuva aqui que vem de Caculé Até aqui próximo a Vitória da Conquista Serra Holândia Aqui em Luiz Eduardo Magalhães Essa parte aqui do oeste da Bahia Vamos ver aqui por volta das 13 horas Sem previsão de chuva aqui na maior parte da Bahia A previsão de chuva vai ficar restrita aqui a essa parte aqui do oeste da Bahia Ampliando aqui o mapa você pode ver que não tem previsão de chuva para a Iaquara Vamos ver aqui por volta das 14 horas Como vocês podem ver a chuva fica restrita aqui a oeste da Bahia Santa Maria da Vitória Luiz Eduardo Magalhães Luiz Eduardo Magalhães E por sinal bem colorido então bem chuvoso Ampliando aqui o mapa não tem previsão aqui para a cidade de Boquira Vamos ver a previsão aqui para as 15 horas As 15 horas a chuva continua aqui no oeste baiano Aqui abaixo de Luiz Eduardo Magalhães E Santa Maria da Vitória Olhando aqui o mapa ampliado Também não tem previsão de chuva para dormentes de Pernambuco Nem lagoa e nem baixa do Travessão Vamos ver agora por volta das 16 horas Mais uma vez a chuva fica concentrada nessa parte daqui do oeste baiano Ampliando aqui o mapa veja que não tem previsão de chuva para a cidade de Iuiiu Nem também Canabrava Vamos ver a previsão de chuva para as 17 horas Então a chuva continua concentrada aqui no oeste baiano Entre Luiz Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória Observando aqui o mapa não tem previsão de chuva para a cidade de Paulistana na Paraíba Vamos ver agora por volta das 18 horas Não tem previsão de chuva em nenhum lugar da Bahia Ampliando aqui o mapa dá para se perceber que não tem previsão de chuva aqui para Tabocas do Brejo Velho Vamos ver agora por volta das 19 horas Não tem previsão de chuva na Bahia Vamos ver agora por volta das 20 horas Não tem previsão de chuva na Bahia Vamos ver agora por volta das 21 horas Não tem previsão de chuva na Bahia Vamos ver agora por volta das 22 horas Também não tem previsão de chuva na Bahia Vamos ver aqui por volta das 23 horas Também não tem previsão de chuva na Bahia Então aquelas pessoas que se inscreveram recentemente Que desejarem saber a previsão de chuva em sua cidade Não conte com a sorte esperando eu falar o nome de sua cidade Escreva aqui nos comentários o nome de sua cidade Que amanhã eu falarei a previsão de chuva em sua cidade Porque neste canal todos os comentários eles são respondidos Obrigado a todos e até o próximo vídeo